Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Pois é, parece que nos últimos tempos, mais uma vez, dragões estão virando aí alvos dos filmes, principalmente das animações. Temos aí a grande franquia de como treinar o seu dragão, que sem dúvida nenhuma é incomparável com qualquer outro filme de dragões. Animação, no caso, né? E esses sim são os verdadeiros dragões, né? Os dragões realistas. E não é uma criatura azul com um delineado igual a Ciso lá de Raio e O Último Dragão. A animação em si foi até que legal, puxou pro lado mágico bem do jeito da Disney, mas nada tão... Apenas ok, pelo menos do meu ponto de vista. Eu ainda acho que tem muitas outras animações da Disney bem mais interessantes, bem mais arrepiantes. Embora as cenas de lutas desse filme eu gostei pra caramba, a espada da Raio é muito maneira. Só que não foi tudo aquilo. E claro, eu entendo que Raio puxa os dragões pro lado mágico, enquanto como treinar o seu dragão, eles foram sempre parte do nosso mundo. Tipo, uma criatura que sempre esteve ali. Isso até alguma coisa acontecer, daí eles entraram em visão. Mas bom, depois de A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, o próximo lançamento da Sony Animation, agora em parceria com o estúdio chineses, seria Wish Dragon. Traduzido aqui no Brasil como O Dragão dos Desejos. Gente, eu já conheci esse filme há um bom tempo, até porque ele estirou na China no começo de 2021, e pro mundo todo agora ele chega em junho de 2021. E ele vai lá pra nossa queridíssima Netflix. Parece até uma piada, né, por essa grande diferença de tempo, só que essa piada aumenta ainda, ela fica maior quando a gente descobre que essa animação lá tava marcada lá pra julho de 2019. Tá atrasado, amigo, tá atrasado. Mas bom, nessa semana aí foi liberado, foi lançado o trailer de Wish Dragon, O Dragão dos Desejos. Como eu citei na minha review de A Família Mitchell vs A Revolta das Máquinas, inclusive se você não assistiu, vai lá assistir porque bastante gente não recebeu notificação, e o vídeo tá muito legal. Mas enfim, como eu disse naquele vídeo, a Netflix tem acolhido bastante animações que eram pra ir pros cinemas, mas devido ao coronavírus elas não podem ir e tão indo pro serviço de streaming pro pessoal assistir em casa. O que é muito legal, né, eu tô até acostumado já. E no final das contas a empresa tem se dado muito bem, a Família Mitchell foi um total sucesso, ficou no top mais assistido por semanas, inclusive eu acho que ainda tá capaz de entrar na Netflix, é que eu não entro tem um tempo, mas se eu entrar é capaz de tá lá no top 5 ainda. Mas agora com essa animação aqui eu não posso fazer uma aposta tão grande quanto eu fiz lá com a Família Mitchell. Primeiro de tudo, essa animação me parece bem baixa, a princípio eu diria que ela tá mais pra uma série de animação e não um longa. Eu não sei, eu fiquei olhando assim e me lembrou bastante os aspectos de A Caminho da Lua, só que o Wish Dragon parece estar bem abaixo. Como eu já disse, muitas vezes eu adoro sempre quando uma animação aparece com um estilo maluco, todo diferente, lá igual a Família Mitchell, que chegou até a dar dor de cabeça, foi uma loucura de bom, e acaba fugindo desse padrãozinho Disney Pixar, né, que é um estilo de animação padronizado que a empresa só vai, tipo, melhorando. É basicamente sempre a mesma coisa, só que a cada filme que passa, cada animação que passa, tipo, a qualidade aumenta, quase que se aproximando do real. Eu expliquei isso lá no meu último vídeo. E o Wish Dragon é isso, uma animação 3D diferenciada, que é super legal, mas ao mesmo tempo parece fraca. Os detalhes em alguns momentos parecem tão poucos que, tipo, não me anima. Parece que a animação ainda tá crua, tipo, falta o tompeiro ali, sabe gente? Sério, tem momentos que falta cor nessa animação, mas aí tem momentos que ela explode. Eu tô muito em dúvida, eu tô ansioso pra assistir essa animação, porque essa parte aí de qualidade eu fiquei... fiquei em dúvida. E bom, eu acho que tem uma explicação bem óbvia pra isso. O coitadinho teve menos de 21 milhões de dólares aí em orçamento, enquanto essa última animação da Sony Animation, que foi a família Mitchells, teve entre 50 a 100 milhões de dólares. É quase 4 vezes menos, né? Então, como eu disse, a qualidade da animação tá bem duvidosa. Mas calma lá, né? Eu tô falando tudo isso baseado num trailer, que é tudo que a gente tem até o momento. Como eu disse, eu tô ansioso pra assistir completo. E claro, eu tô julgando a animação, porque a história acaba sendo outro assunto. Bom, sobre o que que é essa história? Calma que eu já tô chegando na parte da polêmica, eu sei que você tá aqui pra ver as coisas pegando fogo. Calma que a gente tá chegando. Nosso protagonista é o Jin, um estudante universitário de 19 anos lá da cidade de Xangai, na China. Jin é um garoto pobre, mas muito sonhador. Com muito trabalho e estudo, ele pretende alcançar o sonho dele, né? Que é restaurar a sua amizade com a sua melhor amiga de infância. Eles eram melhores amigos quando crianças, mas por ela ser muito rica e ele muito pobre, ela teve que se afastar do Jin. E a amizade deles foi quebrada e eles cresceram sem um ou outro lá. Capaz da menina ter esquecido dele já. Só que é aí que tudo muda na vida do Jin quando, sem querer, ele encontra um pote mágico que... Ele não sabia que era mágico, né? Saiu um dragão lá de dentro. Esse dragão, ele se chama Long e ele concede ao Jin três desejos. Esse é o trabalho dele. E bom, a partir daí a vida dele muda pra um caramba, pra bom e pra pior. Porque logo as pessoas do mal, né, vão aparecer atrás do gênio da lâmpada. E eu acho que no meio de tudo isso ele vai acabar envolvendo aquela amiga dele. Pelo que eu não entendi, ele quer apenas a amizade de volta com a menina. Mas agora que ele é um adulto, é bem provável que as coisas vão ser um pouco diferentes, né? Em algum momento eu acho que eles vão acabar se apaixonando. Como eu falei, eu não fui muito com a cara da animação. Mas a história super me chamou a atenção. Mesmo já sendo algo que eu conheço. Pelo jeito vai ser uma animação super engraçada. Vai ter um romance, uma aventura perigosa envolvendo aí os dois pombinhos. E é isso que eu tô querendo ultimamente. Um romance nas animações. Pois é, de um tempo pra cá esse tema acabou ficando de lado, né? Quase não tem romance. É que é isso, pessoal. Vamos pôr um pouco de amor aí. E o mais curioso de tudo, esse filme foi produzido pelo Jack Chan. Sim, o Jack Chan. O cara é super talentoso e engraçado. Então eu espero dar muitas risadas aí nessa animação. Mas enfim, sobre a polêmica que vocês estão se coçando aí pra saber o que rolou. Espero que você não tenha pulado o vídeo até aqui. Pois é, assim que foi divulgado o trailer nessa semana. A animação que nem estreou ainda se meteu em uma baita polêmica. Por ser uma cópia chinesa mal feita de Aladdin da Disney. É como se o Dragão dos Desejos fosse uma versão moderna do Aladdin clássico da Disney, só que agora ambientado na China do século XXI. Rafael, é a mesma cópia 100%, né? Eles copiaram a Disney. Não, gente. A galera do Twitter acabou se afobando um pouco demais. Primeiro de tudo, pra algumas pessoas a China tem a fama de copiar animações. E realmente, a China já copiou muitas animações descaradamente, até desenhos animados. Assim como o próprio Brasil, que tem a famosa vídeo-brinquedo, a Rússia, a Índia, enfim, vários outros países. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Mockbusters, mas é daí que surgem as cópias, literalmente, né? De grandes animações, de forma ligeira e folgada. Que dá pra ver na cara, assim, que é uma cópia. E o Wish Dragon não se encaixa como uma cópia ou um Mockbuster. Ele é, sim, uma animação original. Esse Aladdin é literalmente a cópia da animação Aladdin da Disney. E esse Aladdin é literalmente a cópia do live-action de Aladdin da Disney. Os famosos Mockbusters. Mas o Dragão dos Desejos não se encaixa nem um pouco, tipo, de jeito nenhum como cópia. Antigamente, lá na famosa Era de Ouro, a Disney foi famosa, né, por pegar contos assustadores e tenebrosos lá. E transformar em animações pra todas as idades. Eu nunca cheguei a ler, mas dizem que os verdadeiros contos de Rapunzel, A Branca de Neve, A Bela Fera. Essas histórias, assim, famosas da Disney são tudo da pesada. E eles foram adaptados como animação pela empresa e deram super certo. Ah, então você tá falando que a Disney copiava contos? Não. Ela tinha os direitos autorais do contos pra adaptar como animação. E Aladdin não é um conto de terror ou coisa assim, mas ele também não foi criado pela Disney, sim, adaptado como uma animação pela empresa. Tipo, foi até criado algumas coisas em cima que não tem nada a ver com o conto original. Existe um conto chamado Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. E, meu, é muito antigo. E foi de lá que surgiu a ideia da animação. Era bem normal pra Disney, na época, eles adaptarem contos pra animações. E aqui vai uma curiosidade pra vocês, né. No conto original, o protagonista é da China. A cidade agraba do Aladdin da Disney lá é uma cidade fictícia. Originalmente, tudo se passa na China. E, bom, é isso que aconteceu. O Dragão dos Desejos foi também inspirado nesse conto famoso aí. Só que o coitado veio depois da animação de Aladdin da Disney lá de 1982, que é, tipo, super famoso. Então, automaticamente, pra esse pessoal aí, ele é uma cópia. Mas não é assim, gente. Não é assim que funciona. Só que agora que vem a parte mais curiosa, né. Até o momento eu defendi que o Wish Dragon não é uma cópia descarada da animação de Aladdin da Disney, e sim inspirada no mesmo conto que Aladdin da Disney foi. Mas eu não posso deixar de acreditar e concordar com vocês que eles se inspiraram muito no Aladdin da Disney. Eu sei agora a minha opinião ficou um pouco confusa pra vocês, mas calma. O Long, que é, tipo, o que vai conceder o Dragão, que vai conceder os três desejos pro Jim lá, ele lembra muito o gênio, tipo, o jeito todo engraçado e agitado lá do gênio da Disney. Tem alguma cena até que dá pra você comparar lado a lado. E não, gente. Essa animação da Sony não vai ter músicas igual ao clássico da Disney. Se tiver o que eu não espero, aí já vai ficar duvidoso. Eu tô achando que não vai ter, né. Se tiver, meu Deus do céu. E tem também toda essa questão dos desejos serem parecidos com o protagonista utilizando lá o primeiro desejo dele pra fingir de rico e conquistar a garota, ser um príncipe. Enfim, resumindo pra vocês toda essa polêmica, tanto o Wish Dragon como Aladdin da Disney foram inspirados no mesmo conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa lá de quase 300 anos atrás. O único problema é que o Wish Dragon veio depois e acabou se inspirando bastante no jeito engraçado do gênio da Disney. E tem várias piadas que são semelhantes ao clássico, mas ele não deixa de ser fiel ao conto original, até mais que o da Disney. Então, eu diria assim, que uns 30% eles puxaram sim pro Aladdin da Disney, mas não é uma cópia 100% do clássico da Disney, isso eu não posso considerar jamais. Esse papo aqui é parecido com aquele lá se Rei Leão é ou não uma cópia do Kimba. Então, eu acho que é basicamente isso, espero que vocês tenham entendido toda essa polêmica aí que deu quando a Netflix liberou o trailer de O Dragão dos Desejos. Ficava lendo os comentários e era só isso, ah, copiou a Disney, ah, copiou a Disney. Então, não deixem de assistir essa animação por isso, na minha opinião ela vai ser muito divertida, muito engraçada, eu ri bastante só com o trailer. Pelo amor, né gente, vocês não vão deixar de assistir uma animação divertida e legal como é só por causa de alguns rumores. Claro, eu não sei se vai ser bom ou ruim, mas quando lançar eu pretendo trazer algo pra vocês, tipo, dando uma opinião sincera. Quem sabe assistindo tudo a gente tire o veredito se é realmente o irmão gêmeo de Aladdin da Disney, ou se foi só uma coincidência aqui e ali por serem do mesmo conto. O trailer ficou bem polêmico, né, agora eu quero ver o filme. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram de chegar até aqui, deixem um like, porque ele é muito importante. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.